A operação acabou. Acabou. A operação acabou. Quem é a mãe? Eu. Correu tudo bem. Ele já está lá. Está crescendo sem problemas. O carinho. Ele é José Carlos Alencar Júnior. Ele é Júnior e é Carlinhos. Eu não vou brigar por causa disso. Junto! Que se funciona? Que se funciona? Que se funciona dessa vida? Carlinho! Marcaram o novo julgamento? Já marcaram? Fazer em setembro. Depois desse não bater mais nenhum. Eu tenho confiança no júri. Eu também. Ninguém aceitou esse resultado do julgamento, sabia? É, muita gente tem me procurado na rua, muita gente tem dito que tá do meu lado e eu gosto disso. É, há muitas mães vêm falar comigo na rua também. Dizem que entendem o que eu sinto. Até criança vêm falar comigo. Eu acho que... Eu acho que, claro, independente da decisão final do júri, se pra mim ou pra você... Eu acho que nós vamos ter que encontrar uma solução na vida. Você não acha, não? Estamos tentando, não estamos? Eu acho que...